Salve, salve, quebrado! Tudo bem com vocês? Eu acordei agora há pouco, velho. Nossa, que preguiça que eu tô! Eu tô até com a roupa de dormir, viado. Hoje eu vou fazer o unboxing de pobre. O unboxing de trabalhador. Eu não sei se dá pra ver, mas agora é 10h31. E tipo, 9h28, um número que eu nunca vi na vida me ligou. Eu falei, que merda é essa? E essa hora eu tava dormindo, viado. Eu juro pra vocês, eu não entendi nada que o cara falou. Eu sei que eu acordei com o meu celular tocando. E quando eu atendi, era um árabe falando inglês. Aí ele falou um monte de coisa pra mim, eu não entendi porcaria nenhuma. Eu só entendi que eles tinham uma entrega pra mim. Aí quando eu abri a porta, já tinha um cara da DHL com esse saco aqui. Mano, tudo isso aqui pra mim. Eu já sei o que tem aqui. Eu nunca vi, na verdade. Mas eu sei o que tem aqui porque eu tava esperando por isso. Mano, o bagulho tá tudo sujo. Ainda bem que eu não coloquei na minha cama. Mas mesmo assim, dane-se, mano. Vamos começar a abrir. Eu nunca sei como que abre as coisas. Certeza que eu tô abrindo errado já. É, já não deu certo essa minha. Ô, cama, você é muito burro, velho. Barça, na moral, o bagulho é chave. Me liga, viado. Bolsa termal. Vou abrir, né? Pra ver como que é isso. O moleque tá feliz porque ganhou kit pra trabalhar. Obra, eu amei, velho. Obra é muito trouxa, velho. Pô, caraca, velho. Nossa, chave, hein? Caraca, vinheta. Olha o vinheta aqui. Cê é louco. Vai constar ou não vai constar no carnaval ano que vem? Obviamente que vai. Aqui cabe quantas águas? Cabe umas 20 águas aqui daí. Então, não sei que só. Carregar aqui, ó. Com licença. Foi aqui que pediram uma Coca-Cola, né? Ah, foi? Entrega. Ah, agora tem outra bolsa, viado. Essa daqui é o kit, hein? Fala pra nós se nós não dá o kit. Nasci pra trampar na Deliveroo. Deixa eu abrir. Ô, o bagulho parece que é de acampar, velho. O que tamanho que isso, mano? Que bagulho é essa? Pra carregar corpo? Caraca, velho. Ninguém aparece no bagulho. Nossa, essa daqui é do carnaval. Aí, na moral. Se algum amigo meu quiser, vê nas propostas. Três cem botas. Eu queria saber como que usa isso. Como que fecha? Será que ela não fecha em cima? É assim que eu uso? Volta as aulas, hein? Imagina, chega assim na escola. Quem que tem? Ninguém. Nunca nem vi. De manhã eu vou pra escola. À tarde eu trago pizza. O bagulho é chave, mano. Eu gostei. O que é isso? Mano. Ah, vou colocar o celular. Ó. Olha isso, mano. Caraca. Se eu vou colocar o celular aqui dentro, ó. Já era, vai entregar as pizzas. Entregar quebado. Isso, 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 isso daqui. Isso daqui eu não sei pra que que serve. Será que se encaixa aqui? Ah, na moral. Papel é higienico. Sou muito inteligente. Caraca. E essa daqui vai até... Vou até tirar o boneco. Cê tá doido. Eu virei um profissional de biker. Alô, Radade. Valeu pela ciclovinha em São Paulo. Tô voltando como? Daquele pique, hein? Praça o Roosevelt, levanta o celular. Tá longe de vão, tudo mais. Porque aqui eu tô no kit. Eu não vou nem tirar esse capacete. Eu vou terminar de gravar com o capacete. Aqui já era. Aqui, ó. Ajeitadinho aqui, ó. Já era. Só. E... Vamos fazer o como é entrega. Vamos fazer o como é entrega. A BIT SAUPE! A BIT SAUPE! A BIT SAUPE! E agora, pra fechar o kit, a surpresa. Isso daqui é exclusivo. Não chegou no hype do Brasil isso. O preço do T-Fit? Gucci, Versace. Isso daí não tem pra vocês, não. Isso daí vocês não têm. Isso daqui é exclusivo nosso. Exclusivo dos trabalhadores. Aqui, ó. Toma. Aqui é o Jaco, viado. Deliveroo. Moleque. Na moral. Aturo surta. Podia estar meu nome nas costas, né? Mas não. Deixaram aqui. Eu tô do Deliveroo. Tão vestindo, né, geral? Tirar aqui o kit entregador de pizza. Lançar o cortamento. Na moral. O bagulho encaixou em mim. Não, eu vou ter que dar uma olhada no espelho pra ver como eu tô do topo. Capinha de celular. R$19,90. Bagzinha da Supreme com a Deliveroo. R$39,90. Cap da Deliveroo com a Supreme. R$95,00. Mochilinha. Versace com a Deliveroo. R$350,00. E por último, corta-vento da Deliveroo. Call of White. R$1,000,00. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. DJ Henrique. Comprou? Comprou, caralho. Comprou, ele pegou. Ele não pegou mais. DJ Henrique. DJ Henrique. DJ Henrique. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto.